Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, tudo beleza, tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Vamos às manchetes! O Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, impeachment de Bolsonaro tem apoio de 53,6% da população de pesquisa. O atécio virtual tenta impedir reajuste da tarifa de trem de em fevereiro. O novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul defende fim da palhaçada midiática cúnica. Bandidos explodem cofres de posto de combustível na Pavuna. Lewandowski determina a abertura de inquérito contra Pazuello. A enfermeira que debochou da Coronavac é desligada. Bolsonaro anuncia a liberação de matéria-prima para a produção da Coronavac. Rio de Janeiro vacinou mais de 77 mil pessoas contra o Choronavaz. Flora Fila, polícia deve intimar responsáveis pelos setores de vacinação das unidades de saúde. Bolsonaro deslamentar gente passando necessidade, mas capacidade está no limite. Se o endividamento for menor, pode debater no auxílio de até 6 meses, afirma Maia. Panda e Mia impactou as finanças de 8 em cada 10 brasileiros. Quase 70% dos que receberam o auxílio não encontraram outra fonte de renda. Na coluna FEC, o Flamengo mostra interesse e entra na briga pelo atacante de rua. Real Madrid pode colocar Vinícius Júnior em negociação por bater. Zico diz que o Flamengo ficou sem chama para a saída de Jesus. Não vejo nenhum líder no dia. É, assim dizia o Zico, né? Eduardo Barroca completa 10 jogos no Botafogo com 10% da qualidade. Narrador da rede Globo de pára. Elenco do Flamengo não é essas mil mais. Geomel tem lesão no torronzelo para desfalcar Grêmio na final da Copa do Brasil. Caso Gerson. SPJD aceita pedidos do Mônio Mineses e técnico vai depor virtualmente. Na coluna Futebol... Na coluna Gazeb. Yasmin Brunet e Gabriel Medina se caso Novaí. A atriz que fez Professor Helene Caroncel diz não querer se vacinar. Quadro DNA pode ser extinto do trauma do ratinho. De biquíni e casaco de pele, Anitta posa na neve com as amigas. Oito mulheres formalizam denúncia contra Massimeli. Globo confirma a saída de Faustão. Só cabe respeitar e aplaudir. Olhe a aglomeração. Famosos vão à praia do Mundo de Sol no Rio. Luís Avaldetal exibiu a fórmula nos passeios de lanche. Aos 41 anos, Carolina Dickmann encanta internautas com forte topless. Na coluna no WhatsApp havia um passe entre os prédios do congresso. Isso é verdade? E ainda... Será que o desenho de McGill Simpson previu a invasão à capitola nos Estados Unidos? Se é verdade que o presidente criou um decreto-lei que criou o Tribunal Constitucional Militar? Na coluna destaque bizarro, modelo com as maiores maçãs do rosto no mundo, compreende a mostrar fotos diante da transformação. E a última no JAA, uma piadinha para ali. Dá o seu astral. O André Mundo começa agora. A manco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega um filho e um pau. Mais uma minha conta. A Aman tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. Tudo isso logo vai passar E a gente sabe que em cada casa e em todo lar A vida segue sim sem parar Conte com a gente sempre que você mais precisar Estamos juntos ao seu lado Com amor e com cuidado Pra abastecer o seu lar Então se ligue Pra ser sempre a sua escolha certa A gente segue De portas abertas Somos big Diante do momento atual Com toda a família O Brasil está em ação E o Ministério da Saúde Segue trabalhando firme Para você seguir em frente Com toda a proteção contra a Covid-19 Foram distribuídos medicamentos Equipamentos E repassados mais de 62 bilhões de reais Para estados e municípios E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas Serão definidos os critérios para os grupos Que podem ser vacinados Tudo pra você exercer o seu direito de se vacinar Se tiver a indicação Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas Informe-se Prepare-se Cuide-se Baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS Que tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos Com seu histórico de vacinas Avise amigos, vizinhos, parentes Para que também baixem o ConectSUS Acesse gov.br barra saúde para saber mais Brasil imunizado Somos uma só nação Pode vir, pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Gente, de todo jeito Muito respeito Isso é com a gente Aqui sempre a gente sente Que alguém sorridente É mais que um presente Desde sempre sua vida Faz a nossa vida Maravilha Gente que faz parte da família É gente como a gente Que se entende e que se ama Isso minha gente É gente Pernambucana A gente tá junto para o que der E o que vier A gente está sempre por perto De peito aberto Gente para te abraçar A gente é tanta gente Muito pra contar E pode vir, pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Sua vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Embeleza Embeleze Sempre linda Sempre eu Novex Sempre novo Sempre liberado Se joga É vegano Quem curte Resultado Na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda Forte Empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão Do lado Cacheada E você aí É você mesmo Que está Te assistindo Já deu seu like Bem gostoso Não cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Ó Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Bom, você pode me acompanhar nas redes sociais No canso de queijo da tela Você pode É Me acompanhar no Instagram Arroba canal André Amorim No Twitter Arroba André Luiz Amorim Meu Luiz conhece Meu Amorim com ele de mamãe O meu Tic Tac André ponto Amorim Amorim com ele de mamãe no final E No Facebook André Amorim Traço Frase do dia Tá bom? Agora Vamos As notícias Estou de volta E para você No seu jornal André Amorim Jornal Cheio de notícias até o fim Impeachment Empeachment de Bolsonaro tem apoio de 53,6% da população Diz pesquisa Segundo levantamento divulgado pelo Atlas Intel Agravamento da crise do Chornavares no país contribuiu para a piora dos índices contrários ao presidente Neste domingo, nova pesquisa divulgada pelo Atlas Intel mostrou que mais da metade da população brasileira já apoia o impeachment do presidente Jair Bolsonaro De acordo com o levantamento, cerca de 53,6% dos entrevistados se disseram favoráveis à abertura do processo 41,5% foram contrários e outros 4,9% não souberam responder A pesquisa realizada via internet entre os dias 20 e 24 de janeiro com 3.073 pessoas e que tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos Mostrou que o patamar atingido é semelhante ao registrado no início da pandemia, quando Bolsonaro era alvo de protestos de frequência E fica atrás apenas do índice registrado no último mês de maio, quando atingiu, sim, 58% para a saída de Sérgio Moro do governo O apoio ao processo segundo o levantamento foi maior entre os apoiadores de Fernando Haddad nas eleições presidenciais de 2018 87% entre ateus e agnósticos 73% Na região do Nordeste 62% entre as mulheres 64% Com quem tem ensino superior 61% e idade entre 16 e 24 anos de 65% Além destes, o presidente também perdeu força na parcela mais rica da população Entre os entrevistados que disseram ter renda acima de 10 mil reais, os favoráveis ao impeachment foram 63% Por outro lado, os três pilares de Bolsonaro seguem sendo os mais pobres, homens e evangélicos Enquanto mais de 60% das entrevistadas se dizem favoráveis ao processo, 51% dos homens se posicionaram contrários Nos outros dois grupos, evangélicos atingiram 61% de rejeição ao impeachment Maior fatia entre todos os grupos participantes Enquanto quem disse ter renda entre 2 mil e 3 mil reais, somou 47% Questionados sobre os argumentos que poderiam culminar na queda de Bolsonaro 57% se disseram favoráveis ao impeachment por conta do favorecimento a filhos e familiares 55% citaram e investiram em incentivo ao desmatamento legal 54% pela sabotagem ao combate da Covid-19 51% pela subversão no papel das Forças Armadas 51% pela má gestão econômica E outros 50% ainda pelas interferências na Polícia Federal Protesto virtual tenta impedir reajuste da tarifa de trens em fevereiro Campanha Supervia Aumento Não Tenta dialogar com o governo em exercício Cláudio Castro O secretário estadual de transportes, os presidências da Supervia e da Águia Trânsito Voltando 8 dias para entrar em vigor o novo reajuste da tarifa dos trens do Rio A ONG Meu Rio lançou nesta segunda-feira de 25 a campanha Supervia Aumento Não Com mais de 5 mil mensagens adeptas ao movimento A iniciativa pede a suspensão do aumento da passagem, que passará de R$ 4,70 para R$ 5,90 na próxima terça-feira Dia 2 O objetivo é pedir para que pessoas enviem e-mails para os gabinetes do governador em exercício Cláudio Castro Do secretário estadual de transportes, Delmo Pinho E dos presidentes da Supervia e da Águia Trânsito Além do protesto virtual, o grupo planeja uma manifestação na próxima segunda-feira, dia 1 Em frente à sede da Águia Trânsito, às 5 horas da tarde A Águia Trânsito foi a responsável por aprovar o reajuste calculado com base no IGP-M Chegando a 25% de aumento no valor da passagem O dia questionou qual será o posicionamento da Águia Trânsito diante desta movimentação E com a iminência de um possível protesto na segunda-feira Até o momento não houve retorno O gabinete do governador em exercício Cláudio Castro também não respondeu Questionada, a Supervia declarou que está em permanente contato com o governo do estado do Rio de Janeiro Para avaliar as medidas possíveis sobre o reajuste da passagem Preservando as características do contrato de concessão E garantindo o equilíbrio econômico e financeiro da concessionária O reajuste anual da tarifa unitária de serviços de transporte ferroviais de passageiros de 2021 Foi homologado pelas de trânsito de acordo com o início previsto no contrato de concessão do IGP-M Que resultou em um valor máximo de até R$ 5,90 A Supervia lembra ainda que em função da Panda e Mia do Chorão Navarro Desde março de 2020 acumulou uma perda financeira de R$ 315 milhões Resultado da redução de R$ 72,4 milhões de passageiros no período A concessionária, assim como os outros modais de transporte público do Rio de Janeiro Depende exclusivamente da venda das passagens para dar continuidade à prestação do serviço E não conta com qualquer subsídio do governo A expectativa inicial da Supervia era de que a recuperação completa de clientes Se daria no segundo semestre de 2021 Mas a crise econômica do país e o aprofundamento da crise no Rio de Janeiro Alterarão a previsão para a retomada da demanda Que aguarda a deporrer apenas no final de 2022 Ou início de 2023 Disse a Supervia em nome Barcas também passarão pelo reajuste A CCR Barcas terá um reajuste de 6,1% Ou seja, a tarifa de R$ 6,50 passará a ser de R$ 6,90 A linha Charitas também terá mudanças De R$ 18,20 passará a ser de R$ 19,00 Confia a mensagem dos manifestantes na íntegra Prezados Cláudio Castro, Antônio Carlos Sanches, Delmo Pimo e Leal O aumento de 25.000% do valor às passagens dos trens em plena crise econômica e social Causada pela Panda EMI é muito grave e prejudica milhares de trabalhadores Além do aumento acima da inflação medida pelo IPCA e IBGE E não condizente com o aumento do salário mínimo Ele afeta sobretudo a população mais pobre Que passará a gastar R$ 53,00 a mais todos os meses E isto é um absurdo Por isso pedimos que os senhores pensem o interesse Dos usuários deste serviço fundamental para o Estado E suspenda este aumento A população não pode pagar a conta da operação dos trens Que circulam de maneira precária Pagar R$ 5,90 por apenas um deslocamento É covardia Aumento não Novo presidente do TJMS defende fim da palhaçada midiática fúnebre Em seu discurso de posse O magistrado ainda defendeu O desprezo ao picaeta da ocasião Que afirma Fique em casa Em referência a que os que priorizam o isolamento social O desembargador Carlos Eduardo Contar Tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul E o TJMS na última sexta-feira de 22 E em seu discurso defendeu que servidores públicos retornem ao trabalho Pondo fim a esquizofrenia e palhaçada midiática fúnebre O magistrado ainda defendeu o desprezo ao picareto da ocasião Que afirma Fique em casa Em referência a aqueles que defendem o isolamento social Em meio a Panda e Mia do novo chorão a base Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matador Daqueles que veneram a morte Que propagandeiam o quanto pior melhor Desprezemos pois o irresponsável O convarde e o picareta da ocasião Que afirma Fique em casa Não procurem socorro médico com sintomas leves Não sobrecarreguem o sistema de saúde Registrou o desembargador em seu discurso Em seguida o novo presidente do JMS completou Mostremos nós trabalhadores de serviço público Responsabilidade com os deveres e obrigações Com aqueles que representamos E por isso mesmo retornemos com segurança Pondo fim a esquizofrenia e palhaçada midiática fúnebre Honrando nossos salários e nossas obrigações Assim como fazem os trabalhadores em iniciativa privada Que precisam laborar para sobreviver E não vivem a custa da viúva estatal Com salários garantidos no fim de cada mês O discurso de contar se deu em somenidade realizada No centro de convenções Rubem Gil de Camilo Localizado em Campo Grande, capital do estado Como mostrou o Estadão A corte esperava que cerca de 300 pessoas comparecessem ao local O evento ainda foi transmitido ao vivo na página do tribunal no YouTube As indicações relacionadas à banda emia da Covid-19 Se deram no final do pronunciamento do desembargador Seu momento de falar sem ser interrompido O magistrado disse que aquela é a hora de combater a histeria coletiva E então reagiu ao combate leviano e indiscriminado A medicamentos que, nas palavras de contar Se não curam e isto jamais foi adito Podem simplesmente no campo da possibilidade Ajudar na prevenção ou diminuição do contágio Mesmo não sendo solução perfeita e acabada A passagem faz referência ao tratamento precoce Defendido pelo governo Bolsonaro Com a prescrição de medicamentos sem eficácia provocada Para o tratamento da infecção causada pelo Novo Chironovirus Entre eles a cloroquina e a hidroxicloroquina Como mostrou a repórter PowerFacts O uso de remédios sem comprovação científica contra a Covid-19 Preocupa o especialista que vêem risco de reações adversas Resistência bacteriana com o surgimento de doenças Como Supergonorreia e eventos desconhecidos em longo prazo Bandidos explodem cofres de postos de combustível na Pavuna Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira Cinco funcionários que estavam no local foram rendidos Homens armados explodiram o cofre dentro de um posto de combustível Na rua Mercúrio, na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 25 Em um vídeo que circula na internet É possível ver criminosos armando e botando fogo Para acender uma espécie de bomba Que demora apenas 15 segundos para explodir Imagens da cana da segurança do estabelecimento Mostraram o momento exato da explosão O local onde ocorreu o crime ficou totalmente destruído No vídeo é possível ver partes do teto do posto no chão E uma parte da loja de conveniência quebrada Além de detritos espalhados na área A PM diz que policiais que patrulhavam a região Foram alertados para um caso de explosão e assalto Uma equipe do 41º Batalhão Político Militar no Irajais Esteve no local e assinou a perícia Após o assalto, os bandidos conseguiram fugir do local Levando o dinheiro A ocorrência foi registrada na 30ª dona Delegacia Policial na fauna Os agentes analisam imagens das câmeras de segurança Para tentar identificar e prender os criminosos envolvidos no incidente Os policiais fazem dirigências E vão ver os funcionários e outras possíveis testemunhas da explosão Levandowski determina a abertura de inquérito contra Pazuello O ministro do SPF determinou que a Polícia Federal conclua investigação dentro de um prazo de 60 dias O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, o SPF Determinou nesta segunda-feira de 25 a abertura de um inquérito para apurar a apuração Aliás, para apurar a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello No colapso da rede pública de hospitais em Manaus O objetivo da apuração é verificar se houve missão No enfrentamento da crise provocada pela falta de oxigênio Para pacientes com Covid-19 na capital da Amazonas Levandowski determinou que a Polícia Federal conclua investigação dentro de um prazo de 60 dias Neste mês, dezenas de pacientes morreram devido à falta de abastecimento do gás medicinal na região Diante do aumento vertiginoso no número de casos de internações A Constituição Federal prevê que compete a esta Suprema Corte processar E julgar originariamente os ministros de Estado Nas infrações comuns e nos crimes de responsabilidade Destacou Lewandowski em sua decisão Após Aras enviar ao Supremo o pedido de investigação Pazuello viajou a Manaus sem data para voltar Sob pressão no cargo, Pazuello deve ficar em Manaus O tempo que for necessário, segundo informou o Ministério Os adiamentos envolvendo a campanha de imunização e a negociação de insumos com a vacina Também pesam para o desgaste da imagem do ministro nomeado Para o cargo por sua experiência logística A pedido da PGR foi encaminhada nesta segunda-feira de 25 A Lewandowski por prevenção Ou seja, não foi sorteada livremente entre os integrantes da Corte A ofensiva de Aras é uma resposta A representação feita por partidos políticos que acionaram A PGR sob a alegação de que Pazuello e seus auxiliares Têm adotado uma conduta omissiva Ao longo dos últimos dias A pressão por parlamentares da opinião pública cresceu sobre a PGR Ao comunicar a abertura de inquérito Aras considera possível intempestividade nas ações de Pazuello Indicando que o ministro da Saúde pode ter demorado a reagir à crise em Manaus O próprio governo já admitiu ao STF Que a pasta sabia desde o 8 de janeiro Que havia escassez de oxigênio para os pacientes em Manaus Uma semana antes do colapso O ministério da Saúde, no entanto Iniciou a entrega de oxigênio apenas em 12 de janeiro Segundo as informações prestadas A PGR menciona ainda que a pasta informou Ter distribuído 120 mil unidades de hidroxicloroquina Para tratamento da Covid-19 no dia 14 de janeiro Às vésperas do colapso O medicamento não tem eficácia comprovada contra a doença Após o estudo da crise Declaração da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa Sobre a inexistência de tratamento comprovado contra a Covid-19 Pazuello passou a negar que tenha recomendado a cloroquina para combater a enfermidade As considerou os fatos gravíssimos De acordo com a Procuradoria O ministro da Saúde pode responder pelos fatos Nas esferas cível, administrativo e criminal Caso seja comprovada sua omissão na crise em Manaus Considerando que a possível intempestividade nas ações do representado O qual tinha dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados Pode caracterizar a omissão passiva de responsabilização cível, administrativa ou criminal Impõe-se o aprofundamento das investigações Afim de se obter elementos informativos robustos Para a deflagração de eventual ação judicial Afirmou o Procurador em geral A enfermeira que debochou da Coronavac é desligada Nathana Faria Sesquim foi desligada da Santa Casa de Misericórdia de Vitória Após publicar vídeo desvenhando a vacina e sem usar máscara em local de trabalho A enfermeira Nathana Faria Sesquim foi desligada da Santa Casa de Misericórdia de Vitória A profissional da saúde foi dispensada Depois de postar um vídeo nas redes sociais debochando da Coronavac Vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a Covid-19 Na gravação, Nathana, que recebeu a primeira dose da Coronavac Desdenhou a vacina Que para ela seria uma água Tomei por conta que eu quero viajar Não para me sentir mais seguro Porque uma vacina que dá 50% de segurança para mim Não é uma vacina Tomei foi água Disse Em nota, a Santa Casa confirmou o desligamento da funcionária E reforçou que mantém a postura clara e irrestrita Com relação à importância da vacina Como única solução possível para combater o avanço dos novos casos de Choranavares Já o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo Informou que a enfermeira será investigada pelo Conselho de Ética da Entidade Bolsonaro anuncia a liberação de matéria-prima para a produção da Coronavac Em uma postagem feita no Facebook O presidente diz que a previsão é de que o lote chegue ao Brasil nos próximos dias O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido Anunciou nesta segunda-feira, dia 25 Que a Embaixada da China informou Sobre a aprovação da exportação de 5,4 mil litros de matéria-prima necessária Para a produção da vacina Coronavac Desenvolvida pelo Instituto Butantan Em parceria com a farmacêutica Sinovac Em uma postagem feita no Facebook O presidente diz que a previsão é de que o lote chegue ao Brasil nos próximos dias Sem informar uma data exata A Embaixada da China nos informou A Embaixada da China nos informou pela manhã Que a exportação dos 5,4 mil litros de insumos Para a vacina Coronavac foi aprovada E já estão em área a portuária A pronta envio ao Brasil chegando nos próximos dias Disse ele Na publicação Bolsonaro agradeceu ao governo chinês pela sensibilidade Bem como o empenho dos ministros das relações E os senhores Ernesto Larujo Da Saúde Eduardo Pazuello E da agricultura Tereza Cristina Além disso ele disse que os insumos da vacina AstraZeneca Estão com liberação sem a acelerada Mas não entrou em detalhes Para os 5,4 mil litros que devem chegar nos próximos O Butantan já tinha divulgado que essa quantidade Produz cerca de 5,4 milhões de doses da vacina Posteriormente o Instituto aguarda mais 5,6 mil litros Até o dia 10 de fevereiro Para a fabricação de mais imunizantes Após a chegada dos insumos O processo para envasar as doses Deve ocorrer dentro de 5 ou 6 dias Depois disso a produção envolve outros processos Como controle de qualidade A finalização das etapas dura em torno de 20 dias Junto a publicação Bolsonaro compartilhou foto de outubro de 2019 Ao lado do presidente da China Xi Jinping Em que ambos aparecem silvendo um casaco do Flamengo Presente do brasileiro Após reunião bilateral No Palácio do Povo em Beijing ou Pequim Segundo a revista Veja O agasalho havia sido um presente de segunda mão Doado por um torcedor chinês Vai vendo Segundo havia anunciado o governo do São Paulo João Dario João do PSDB Para amanhã Essa prevista reunião entre o governo do estado E o embaixador chinês Yang Wanmin Afim de definir a quantidade E o prazo para o envio de novas remessas De insumos para o imunizante Muito bem 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 Uma outra notícia aqui Rio de Janeiro vacinou mais de 77 mil pessoas contra o Choranavares Pela manhã a capital recebeu mais de 70 Mais 76 mil doses da vacina de Oxford-AstraZeneca Há uma semana e uma segunda-feira confusa de informações desencontradas O Rio de Janeiro começava sua vacinação aos pés do procedentor As escolhidas para receber as primeiras doses foram A enfermeira Dulcineira Silva Lopes de 59 anos E a idosa Teresinha da Conceição de 80 Sete dias depois A cidade alcançou na tarde desta segunda-feira Dia 25 77 mil 678 pessoas imunizadas Ainda nesta segunda A Secretaria Estadual de Saúde distribuiu aos 92 municípios As 185 mil doses recebidas da Oxford-AstraZeneca Vindas da Índia A capital é a que mais que há imunizantes 76 mil 530 Cerca de 4,8% das 185 mil doses Ficaram sob a guarda da Secretaria Estadual de Saúde Como reserva estratégica Guardadas na Coordenadora Regional de Armazenagem CGA Com as doses da Oxford em mãos A Prefeitura do Rio começa a nova fase de vacinação Nesta quarta-feira de 27 a partir do meio-dia Até o dia 3 de outubro Profissionais de saúde com 60 anos ou mais Que atuam na cidade, nas redes públicas e privadas Deverão procurar uma das 256 clínicas da família E centros municipais de saúde para tomar a vacina Neste período também será finalizada A imunização dos funcionários de urgência e emergência Das unidades hospitalais Envolvidos no atendimento Atacovil de 19 E dos que realizam exames da doença Muito bem, muito bem, muito bem É bom lembrar que este é o seu jornal brasileiro Jornal X Notícias até o fim E muito obrigado A vocês Pouquíssimos Espectadores Que acompanham esta edição Do JA Vocês são Vocês são férios Vocês gostam mesmo de ser informados Pois muito bem Foi a fila Polícia Deve intimar Responsáveis Pelos setores de vacinação Nas unidades de saúde Delegacia de combate à corrupção DGCOR Instalou inquérito Para apurar informações de irregularidades No processo de vacinação Secretaria Municipal de Saúde Também recebeu denúncias Mas Descartou todas Até agora A Polícia Civil do Rio Deve intimar Esta semana Os responsáveis Pelos setores de vacinação Nas unidades de saúde Citados em denúncias Foi a filas A Delegacia de combate à corrupção Ao crime organizado E a lavagem de dinheiro DGCOR Que investiga as irregularidades Se reúnem na tarde Desta segunda-feira Dia 25 Com o Conselho Regional de Enfermagem COREN Do Rio de Janeiro O objetivo é colher documentos Sobre os supostos casos De pessoas imunizadas As foros do Rio de Janeiro Entre as informações A Polícia Quer ter acesso Às listas de controle De vacinados Hoje marcamos Hoje marcamos a reunião Com a Procuradoria do COREN Que está juntando Todas as denúncias Para compartilhar com a gente Nesta reunião Iremos alinhar Um fluxo direto Destas denúncias Com a Delegacia Em seguida Ao longo da semana Iremos intimar As pessoas responsáveis Pelos setores de vacinação Às unidades apontadas Além de requisitar A planilha de controle Das doses Comentou o delegado Tales Nogueira Da DGCOR Em paralelo O Ministério Público do Rio MDRJ Afirmou Que vai abrir Uma investigação Para cada denúncia Que recebeste Foi à fila Diversos relatos Já chegaram à ordem E aguardam a autoração Na semana passada Promotores fiscalizaram Centros Municipais de Saúde Na região metropolitana Mas Não houve flagrante irregularidade Promotores Visitaram as unidades João Carlos Barreto De Copacabana E Marco Colino E Candor Na Cidade Nova No Rio Em Nova Iguaçu O Hospital Geral De Nova Iguaçu E o Centro Médico Vasco Barcelos Em Niterói A Policlínica Regional Do Largo da Batalha A Policlínica Regional De Itaipu E a Policlínica Regional Doutor Sérgio Arouca Profissionais relatam Que o sistema Do Ministério da Saúde Estava inoperante Mas Basta nega Nas visitas Aos Centros de Saúde Promotores Do Ministério Público Ouviu Nos profissionais Que o sistema De informação De programação De imunizações O SIPNI Estaria inoperante O site Sobre os cuidados Do Ministério da Saúde É onde se armazena Os dados de cada um Dos imunizados Dos municípios do Brasil O sistema Também mapeia As doses Distribuídas Aos Estados Os estoques guardados A cobertura vacinal E a listagem De pessoas vacinadas Os relatos Recebidos Do Ministério Público Dão conta De que o registro Dos vacinados Estavam sendo Feitos à mão O que pode causar Erros nos dados O Ministério da Saúde No entanto Garantiu Que o SIPNI Está funcionando Normalmente Com cerca De 5 mil Registros De vacinação Por hora Em contato Com o dia A Secretaria Estadual de Saúde Também afirmou Que consegue Operar no sistema A Secretaria Municipal de Saúde Descarta até o momento Denúncias de irregularidades Rio vacina 1% da população A Secretaria Municipal de Saúde Também recebeu Denúncias de furafilos Mas Descartou Todas até agora O secretário Daniel Soranza Afirmou no domingo Que todas as denúncias De que eram profissionais Que faziam parte De fato Dos grupos prioritários Mas As checagens Continuam pela equipe No município Até o momento Todas as denúncias Que foram apuradas Sobre os profissionais De fato Estavam nos grupos prioritários Então Os profissionais Que atuam na atenção primária Se vacinaram no dia 20 De janeiro E foram os responsáveis Por vacinar Todos os abrigidos Todos os que estavam Envolvidos Nessa campanha de vacinação Estavam envolvidos ainda Na campanha de vacinação Para a Covid-19 Por isso Eles estão no grupo De maneira correta Afirmou o Soranço Até a tarde Desta segunda-feira 63.982 pessoas Já haviam Sido vacinadas Na cidade do Rio Praticamente 1% da população São 6,7 milhões Do município Nesta manhã As 176 mil doses Da vacina Oxford-AstraZeneca Recebidas pelo Estado E foram distribuídas Aos 92 municípios A capital A capital Ficará com 76.530 doses Do município Antiga Carreata pelas ruas Do Rio Pede impeachment De Bolsonaro A manifestação Começou por volta Das 10 horas da manhã Em frente ao monumento Zumbi dos Palmares Na vila Presidente de Vargas No centro do Rio E foi até a Praça Bandeira Antes de retornar ao local Outras carreatas E manifestações Ocorrem em diversos lugares Do Brasil Como em São Paulo Salvador E no Distrito Federal Também pedindo O impeachment de Bolsonaro No Rio de Janeiro A manifestação Contou com a participação De políticas Como Mônica Benício Glauber Braga E Samir Bonfim E Psol E Bênalti Tala Silva E Tainai de Paula Do PT São mais de 210 mil pessoas Mortas pela Covid Um presidente Que defende Prooquina Que não tem nenhuma eficácia Que é contra o uso De máscaras E que não comprou Vacinas suficientes Para toda a população Precisa ser responsabilizado Negacionista Misógino Racista O pior presidente Que o Brasil já teve Não tem condições De seguir na presidência O Brasil é melhor Que Bolsonaro Afirmou Mônica Benício Em sua fala O Brasil não suporta mais A política de morte De Jair Bolsonaro Escreveu Tainai de Paula Ao publicar um vídeo Do ato em seu Twitter Hoje Temos o único grito possível Fora Bolsonaro 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 diz Lamentar Gente passando necessidade Mas capacidade Está no limite O presidente Disse também Que trataria Da possibilidade De prorrogação Do auxílio emergencial Com o ministro da economia Paulo Guedes E não com apoiadores O presidente Jair Bolsonaro Sem partido Afirmou lamentar Que muitas pessoas Estejam passando necessidade No país Porém Segundo justificou Para o fim do auxílio emergencial A capacidade de desenvolvimento Do país Está no limite A palavra Emergencial O que é que é Emergencial? O que não é Durador Não é vitalício Não é aposentadoria Lamento Muita gente Passando necessidade Mas a nossa capacidade De desenvolvimento Está no limite Disse o presidente A apoiadores Na entrada Do palácio da Alvarada Nesta segunda-feira A última parcela Do auxílio Crada em abril Por conta da crise econômica Provocada pela banda Emia da Covid-19 Foi paga No fim de dezembro De 2020 Bolsonaro disse também Que trataria Da possibilidade De prorrogação Ao auxílio emergencial Com o ministro da economia Paulo Guedes E não com apoiadores Conversa sobre isso Com o Paulo Guedes Contigo não Respondeu a pergunta E se é a favor De um novo auxílio emergencial Se o endividuamento For menor Pode debater O auxílio De até seis meses Afirma Maio O presidente da Câmara Dos Deputados Voltou a defender Que a proposta Deve ser analisada Antes do orçamento O presidente da Câmara Dos Deputados Rodrigo Maio Do DEM do Rio Disse nesta Segunda-feira De 25 Que se a dívida Pública For menor Do que o esperado Poderá permitir O debate Sobre a criação De um novo programa Com o auxílio emergencial Juntamente com a aprovação Da proposta De emenda A Constituição Ele voltou a defender Que a proposta Deve ser analisada Antes do orçamento Maio A citou O artigo Do colunista Do Estadão Cláudio Adilson Lansalhas Para comentar A possibilidade Se a dívida É menor Que o esperado Você pode fazer Programa De seis meses De 200 Ou 300 Com aqueles Mais vulneráveis O que daí Um pouco mais De um por cento Do PIB Seria perfeitamente Aceitável Disse Na opinião De Maia O PIB brasileiro Crescerá este ano Bem menos de 3% Abaixo das expectativas Divulgadas pelo governo Ele afirmou Que por conta De demora No início A vacinação Contra o Covid-19 O Brasil Terá um crescente Número de mortos E uma economia Crescendo de forma Negativa O que vai gerar Mais de um por cento Ele afirmou Ainda Que o governo Abriu mão Das reformas E das privatizações No ano passado O que já é incerteza Por mais que tenha Colocado a culpa Na Câmara Ou no Senado O presidente Jair Bolsonaro Nunca tratou De maneira Nenhum Nunca tratou De nenhuma privatização Conosco Pelo menos Pelo menos Nunca me pediu Por privatização Nenhuma E a única Que está aqui É a da Eletrobras A gente Sempre soube Que tinha Um problema Grande no Senado Era público Afirmou No meu ponto de vista O presidente Não vai colocar Seu capital político Que cai em reformas Que precisam ser feitas E são impopulares Pandemia Impactou as finanças De 8 em cada 10 brasileiros De acordo Com a pesquisa Para 62% A situação Econômica Do país Foi pior Em 2020 Do que em 2019 Com uma diferença De 31 pontos percentuais A Panda Emia Do Shore Navarro Abalou o mundo Todo Causando impactos Não somente Na área Da saúde Mas também Sociais E econômicos Para os brasileiros A Panda Emia Afetou diretamente Suas finanças Como revela Levantamento Realizado Pela Confederação Nacional De Higienciologistas CNDL E pelo SPC Brasil Em parceria Com a OfferRise Pesquisas De acordo Com a pesquisa Realizada Em todas As capitais Do país Para 62% Dos entrevistados A situação Econômica Do país Foi pior Em 2020 Do que em 2019 Com uma diferença De 31 pontos percentuais No mesmo sentido A situação Financeira Pessoal Piorou Para 45% Dos entrevistados O motivo Mais citado Para a pior As finanças Familiais É o fato De o salário O rendimento Não ter aumentado Na mínima proporção Dos preços Dos produtos Ou serviços 52% Seguido Da redução Da renda familiar 45% E do desemprego Do entrevistado Ou de alguém Na família 42% 97% Dos que tiveram Piora Nas finanças Pessoais Afirmam Ter a vida Influência Do cenário De Panda Emia Refletindo Os impactos Causados Pela COVID-19 Na vida financeira Da maioria Dos brasileiros Além disso 8 em cada 10 Entrevistados 81% Fizeram cortes No orçamento Em 2020 Principalmente Para redirecionar O valor Ao pagamento De contas básicas Do dia a dia 53% Para conseguir Guardar dinheiro 37% E para o pagamento De contas Em atraso 30% Os consumidores Fizeram cortes Principalmente Na compra De itens De calçada E vestuário 47% Refeições Delivery E fora De casa 46% E idas A bais E casas Noturnas 39% O presidente da CNDL José César Da Costa Destaque Que o aumento Do desemprego Causado Pela Panda Emia Contribuiu Para a pior Do cenário Econômico Do país O desemprego Elevado É sem sombra De dúvidas Um dos grandes Desafios A ser Enfrentados Pelo país Agora em 2021 O que se agrava Diante de um cenário De Panda Emia Ainda não controlada Economia Pouco aquecida Desentendimentos Políticos E situação fiscal Preocupante Aponta Costa Emprego Mesmo Quando difícil Vivenciado Pelo brasileiro Em 2020 Os sentimentos Com relação A 2021 São positivos Soar a maioria Desta forma 59% Esperam Que este ano Seja melhor Do que o anterior Com relação Ao cenário Econômico Do país Principalmente Porque acreditam Que a vacina Para o chão Navarro Vai ajudar Na recuperação Da economia 51% E por ser Sempre otimistas Independentemente Dos problemas 51% As expectativas Para a vida Financiera Pessoal Também São otimistas 64% Acreditam Que o ano Que se inicia Será melhor Do que 2020 As principais Consequências De uma vida Financeira Melhor Neste ano Serão Conseguir manter O pagamento Das contas Em dia 62% Conseguir economizar Dinheiro 54% E realizar Algum sonho De consumo 46% Já entre os projetos Que os entrevistados Mais esperam Realizar Em 2021 Estão Juntar Dinheiro 48% Comprar Ou reformar A casa 28% Sair do vermelho 27% E fazer E fazer uma viagem E fazer uma viagem 26% Os motivos Mais citados Para acreditar Que seus projetos Serão realizados São O fato De ter esperança De que as coisas Vão melhorar 69% Estar se organizando Financeiramente Para isso 43% Apesar Da maioria Estar otimista Com a economia E as finanças Há ainda Uma parcela Considerável De consumidores Que não se sente Dessa maneira Com relação Ao cenário Econômico 17% Acreditam Que ele vai Permanecer Igual Em 2021 E 12% Que pode piorar Quando se trata Da vida financeira Familiar 19% Esperam Que ela se mantenha Igual A 2020 E 7% Esperam Que ela piore Além disso 90% Possuem Algum temor Relacionado A vida financeira Para 2021 Principalmente Não ser capaz De pagar Suas contas 46% Não conseguir Guardar dinheiro 40% E não conseguir O emprego 27% Quase 70% Dos que Receberam O auxílio Não se Não encontraram Outra fonte De renda Os dados São da pesquisa Datafolha Divulgada Nesta segunda Feia Dia 25 Que entrevistou Mais de 2 mil Pessoas Cerca 69% De brasileiros Beneficiados Do auxílio Não encontraram Outras fontes Outras fontes De renda Para substituir O benefício Os dados São da pesquisa Datafolha Divulgada Nesta segunda Feia Dia 25 Que entrevistou 2 mil E 30 Pessoas Entre os dias 20 e 21 De janeiro Por enquanto O benefício Ainda não tem Prêmios Não parece Ser notável Além da questão A respeito Da fonte De renda Para substituir O auxílio O Datafolha Também questionou Se os entrevistados Economizaram Dinheiro Para quando O benefício Chegasse ao fim 38% Disseram Que sim Contra 62% Que não Economizaram No congresso Discutem Se a volta Do benefício E o tema Se tornou Um dos principais Dentre os candidatos Para ocupar O cargo De presidente Da Câmara Dos Deputados A seguir As notícias Das colunas FEC Cultivado Forte Companhia E Gaza E ainda As notícias Das colunas No Tizap Destaque Bizarro E a última Do J.A. O Jornal André Morim volta Já já Não saia Daí Eu volto Com muito mais Informações Para você Ligado No Jornal André Morim E no canal Dentro do Canal André Morim O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Morim Simples assim Eu volto Já já Tá todo mundo No Mac E todo mundo Tem a sua mania Isso É Maczice A minha Maczice É molho Ranch Em tudo Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Eu quero Big Mac Com molho extra E piquins extra E você é pequenininho? A minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo No Mac Cada um Com a sua Maczice Qual é a sua? E aí cara O que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando Dinheiro de volta Só no super aplicativo Magalu Você compra E parte do valor Volta pra você Baixe agora e aproveite Essa foto aqui que você quer? João Pedro Quem é esse aí? Esse é meu amigo da internet Ele combinou de me encontrar Pra me mostrar umas coisas Não tem problema nenhum Pai É? Vou mostrar um monte de coisa legal Filho A gente precisa conversar Uma conversa pode proteger o seu filho E ensiná-lo a se defender De vários perigos na internet Acesse gov.br Barra reconnect E saiba como orientar o seu filho A se conectar com segurança Governo Federal Ô meu consagrado Quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira Golinho de Fanta Aí Lanche 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 Para se proteger do coronavírus O governo do estado Adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro Precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção de cada um E o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro De volta e para vocês Ligados no Jornal André Molinho Jornal cheio de notícias até o fim Flamengo mostra interesse E entra na briga pelo atacante Hulk O jogador também desperta interesse De Atlético Mineiro e Palmeiras A temporada de 2020 ainda não terminou Mas O Flamengo já busca seu primeiro reforço Para 2021 Segundo o portal UAL O rubro negro está interessado Na contratação Do atacante Hulk E já procurou seu empresário Nuno Ferreira Para apresentar um projeto Além do Flamengo O Atlético Mineiro Também tem interesse no atleta O clube mineiro Inclusive já apresentou Uma proposta Para contratar Hulk O Palmeiras também chegou a sondá-lo Mas Não houve proposta Um clube turco Um da Major League Soccer Principal liga do futebol norte-americano E uma equipe do mundo árabe Também são interessados A expectativa é que o destino do jogador Seja definido nesta semana Hulk Ele está livre no mercado Desde que deixou o Shanghai S&PG da China Em 2014 O atacante foi titular Seleção Brasileira Na Copa do Mundo Disputada aqui no Brasil Shanghai Ou Shanghai Como o que? Real Madrid pode colocar Vinícius Júnior Em negociação Por Mbappé Paris Saint-Germain No entanto Tenta se igualar ao atacante Sonho de consumo do Real Madrid Na Espanha O atacante Mbappé Faz a diretoria Mereng Estudar todas as possibilidades De contratar o Astro Paris surreal Pode até envolver o brasileiro Vinícius Júnior Nesta possível negociação Segundo o jornal Monoda Porteiro Os espanhóis buscam Maneiras de arcar Com alto salário francês 21 milhões de euros Por temporada Quase 140 milhões de reais Os Mereng Sabem que Terão de se desfazer De dois jogadores Para ter grana Em caixa Vinícius Júnior Já é visto Com bons olhos Pelo Paris Saint-Germain Há algum tempo Por isso A esperança De colocar o jogador No meio de uma possível oferta Zico Diz que Flamengo Ficou sem chama Após saída de Jesus Não vejo nenhum líder No time Galinho também Diz que Marcelo Salles O fera Seria importante Após saída do treinador Maior ídolo Flamengo Zico Abordou Um dos pontos Que tem pesado Para a instabilidade Do rubro negro Na temporada atual A ausência De liderança No vestiário Em entrevista Ao canal Da jornalista Liviane Paul Luceno No Youtube O Galinho De Quintino Afirmou Que não considera Que a equipe atual Tem um líder Por exemplo Além de realçar O peso Após a saída De Jorge Jesus No meu modo de ver A grande liderança É a fora do campo O Portuga O grande líder O Jorge Jesus Ele que mantinha O grupo Daquela maneira E quando perderam ele O grupo ficou Sem chão Perderam os jogadores Importantes também Que tinha Certa liderança Como o Rafinha Pouca gente conhece O líder Que é o Rafinha Dentro e fora do campo Com cobranças Por exemplo O Pablo Amari Também tinha uma postura Então ele me tinha Um respeito muito grande Algumas conquistas Foram feitas Por treinador Que eram auxiliares E se tornaram técnicos Como no caso Carlinhos Andrade Carpejani E tinha uma base Montada E um conhecimento Desta vez Não tinha ninguém ali Depois que o Jesus Lui saiu Comendou Zico ainda disse Que a permanência De Marcelo Salles Conhecido como Fera Na comissão técnica Seria importante Para a adaptação Do substituto Jorge Jesus No caso Domenic Torrent O Fera No caso Domenic Torrent O Fera Cabe lembrar Foi desligado Do seu cargo de auxiliar Em maio de 2020 E desde então Estão ensafado Poderia ter sido Marcelo Fera Que é muito bom E foi muito importante Na transição Do Abel Para o Jesus Pois tinha conhecimento interno Qualquer outro Que chegasse Seria muito complicado Pela mudança De ideias Taluzico Por fim Opinou o seguinte Hoje Não vejo Nenhum líder No Flamengo O capitão principal Não é um titular Absoluto É um grande jogador Gosto muito dele Tem muito respeito Mas não é o titular Do time Que é o Diego Libas É importante Ter um capitão Que seja titular Absoluto Situação Na tabela O próximo jogo Do Flamengo Será diante do Grêmio Nesta quinta Em Porto Alegre Quando ambos Deixarão de ter Um compromisso A menos na tabela Pois o duelo Adiado anteriormente Será válido Pela vigésima terceira Rodada do Brasileiro Com a derrota De Segunda De Minto De domingo Diante do Atlético A Anaense Com o 2x1 O Flamengo Perdeu a oportunidade De ultrapassar o São Paulo E assumir a vice-liderança A equipe segue Na terceira posição Com 55 pontos 7 a menos Do que o líder Internacional Hoje De acordo com o site Infobola A probabilidade Do Flamengo Conquistar o título Brasileirão É só de 6% Eduardo Barroca Completa 10 jogos No Botafogo Com 10% De aproveitamento Torcida Pede o desligamento Do treinador Alvinegro Derrotado em 9 Dos últimos 10 compromissos A frente De Botafogo O técnico Eduardo Barroca Atingiu só 10% De aproveitamento A frente Da equipe Contratado Para substituir Ramon Dias Com problema De saúde O treinador Chegou ao terrível Número Diante Do Fluminense No último domingo Pelo Campeonato Brasileiro Derrota Por 2x0 Em São Januário Desde que assumiu a equipe Alvinegra Barroca Só venceu uma partida 2x1 Sobre Coitiba No copiano Dia 19 de dezembro Ao todo Botafogo Marcou 5 gols Desde o retorno De Barroca Meio gol por partida Enquanto a defesa Sofreu 20 2 gols Por jogo Virtualmente Rebaixado A série B O Alvinegro Tem 99% De risco De queda De acordo Com os cálculos Do site Infobola Do matemático Tristão Garcia A campanha Debrimente Barroca Com o Botafogo Aumentou Ainda mais A pressão Pelo seu desligamento O que deve acontecer Nos próximos dias Narrador da Rede Globo Dispara Elenco do Flamengo Não é essas Mil maravilhas O time Carioca Foi derrotado No fim de semana E viu as chances De tudo baixarem O narrador Do grupo Globo Luiz Roberto Confirmou Nesta segunda-feira Que os problemas Do Flamengo Também passam Pelo elenco O comentarista Acredita que O grupo de jogadores Do clube Não é essas Mil maravilhas No domingo O Rubro Unido Foi derrotado Por 2 a 1 Para o Atlético Paranaense A temporada De 2019 Não se repetirá O Flamengo Tinha um time melhor Com Rafinha E Pablo Amari E os 11 jogadores Atingiam seu alto Naquele ano Eu não acho Que o elenco Atual do Flamengo É essas Mil maravilhas Que todo mundo diz O Flamengo Fica devendo Quando a questão É jogadores De velocidade O time Tem muita dificuldade De substituir O Bruno Henrique Quando ele sai Argumentou Luiz Alberto Demúcio Acho que O que explica Aquela do Flamengo Este ano É que o clube Não tinha um projeto De trazer o Jorge Jesus Foi uma coincidência Uma sorte O Flamengo Não tem conceito nenhum Hoje o Flamengo Não tem mais dinheiro Que os concorrentes E não sabemos Se vai ter mais No ano que vem O Flamengo Não estava preparado Para substituir o Jorge Jesus Ele comandou O projeto de futebol Do Flamengo Conclui O jornalista Tinha um titular De 2019 É a melhor E tinha jogadores Que estavam no auge Diferente Do que vem acontecendo Na opinião dele O clube Não tinha um plano Para substituir Jorge Jesus Ele precisa de um projeto Para se estruturar Aliás Luiz Roberto Ele Quando ele narra o gol Ele Ele fala assim Gol Sabe de quem É Ai ai Jomel tem lesão No tornozelo E vai desfocar Grêmio Na final da Copa do Brasil Zagueiro Pode ficar fora De ação Por até 8 semanas O zagueiro Jomel Sofreu uma lesão Ligamentar No tornozelo Esquerdo Do Grenal De domingo E está fora Da final Da Copa do Brasil O anúncio Foi feito Nesta segunda Feira Em um comunicado Do clube gaúcho O Grêmio Comunica Que o zagueiro Pedro Jomel Sofreu uma lesão Ligamentar No tornozelo Esquerdo O atleta Está sob os cuidados Do departamento Médico E fica fora Das atividades No campo Por um período De 6 a 8 semanas Disse o boletim No Grêmio Nas redes sociais Jomel Se machucou Aos 38 minutos Do primeiro tempo Na derrota De virada Por 2 a 1 Para o Internacional De Porto Alegre Neste domingo No Beira Rio Em duelo Válido Pela 32ª rodada Do campeonato Brasileiro O zagueiro Grimista Se lesionou Sozinho Após saltar Em um lance De cabeça Com o Yuri Alberto E apoiar o pé No chão De mau jeito O atleta Tentou seguir No jogo Mas acabou Substituído Podrins Os jogos As finais Da Copa do Brasil Estão com datos Indefinidos Por causa Da participação Do Palmeiras Na final Da Copa Libertadores Se o time Do Palestra Itália For campeão Sábado Diante Luciano Maracanã Vai participar Do Mundial De clubes No Catar Com o final Prevista Para 11 de fevereiro Se isso ocorrer Os jogos Decisivos Entre Grêmio E Palmeiras Serão Em 28 de fevereiro E 7 de março Caso contrário Com o Palmeiras Fora do Mundial As partidas Serão disputadas Em 11 e 17 de fevereiro Caso Gerson SPJD Aceita pedido De mano E técnico Vai depor Virtualmente Todos os envolvidos Vão prestar Depoimento No próximo dia 3 O adutor Maurício Neves Sonseca Relatou Do inquérito Que investiga Denúncia De injúria Racial De Ramirez Do Bahia Contra Gerson No Flamengo Defeiu Nesta segunda-feira O pedido Do técnico Mano Menezes E o atleta Ramirez Para serem Ouvidos De forma virtual Com isso Os dois Vão prestar Depoimento No próximo dia 3 Mesma data Em que os Flaministas Gerson Natan E Bruno Henrique Serão ouvidos Presencialmente Na sede Do SPJD No Rio Maurício Neves Sonseca Iniciou As oitivas Para apuração Da denúncia De injúria Racial Nesta segunda-feira Como foram ouvidos O árbitro Flávio Rodrigo Souza Os auxiliares Marcelo Carvalho Vangarcio E Daniel Ricardo Simão Maniz Além do Deligado Da partida Marcelo Carlos Nascimento O auditor Negou o pedido Feito pelo Flamengo De suspensão No inquérito Ao destacar Que o caso Segue sendo Investigado Na justiça Comum E que o SPJD Futebol Deveria aguardar Conclusão Na esfera Criminal Para dar Seguimento Na esfera Desportiva Por determinação Do auditor Maurício Neves Sonseca O inquérito Será Incigido Somente Após A conclusão Serão Divulgadas As informações O caso Segundo Gerson Ramirez O chamou De negro Então Pejorativo No início O segundo O segundo Tempo Da partida Disputada Em 20 de Dezembro Vencido Para o Flamengo Maracanã Por 4 a 3 De acordo Com o jogador Flamenguista A injúria Também teria sido Ouvida Por um De seus Colegas De time O zagueiro Natan Além disso O fato Teria ocorrido O próximo Ao atacante Bruno Henrique Que teria Tido uma discussão Com Ramirez Antes da suposta Injúria Um dia Após a partida Ramirez Negou Que tenha Comitido Qualquer Ofensa De punho Racial E alegou Ter sido Mal entendido Uma vez Que é Colombiano E não Domina A língua Portuguesa O técnico Mano Menezes Chegou a Discutir Com Gerson Chegou a Dizer Que se Tratava De malandragem Do atleta Do Flamengo Mano Perdeu Emprego No mesmo Dia Mas Segundo A diretoria Do clube Baiano O desligamento Não teve Relação Com o caso E sim Com o mau Momento Pelo qual O time Atravessa No campeonato Após o caso O Flamengo Um contrator Especialista No entor Labial Que produziram Um laudo Confirmando A suposta Ofensa O baia Afastou Ramirez Temporalmente Logo Depois Do jogo Mas Reintegrou O atleta Pouco depois Por conta De outro laudo Os especialistas Contratados Pelo clube Baiano Não ter Conseguido Localizar A ofensa Queda de avião Com integrantes Do Palmas No Tocantins Confio que se sabe E o que falta Esclarecer A acidente Em vista De pouso Particular Deixou Seis mortos Em Porto Nacional O acidente Com avião Que levava integrantes Do Palmas Futebol E Regatas Neste domingo Dia 24 Ainda tem Muitas perguntas Sem resposta Confio que já se sabe Sobre a tragédia E o que ainda Falta esclarecer Quando foi o acidente A queda do avião Foi logo depois Da decolagem Por volta Das 8 e meia Da manhã Deste domingo Dia 24 Os relatos As testemunhas Indicam Que o choque Com o solo Foi segundos Após a tentativa De levantar Voo E que logo em seguida Houve duas explosões Onde foi o acidente A cerca de 20 quilômetros De Palmas A pista onde o avião Ia decolar É particular E pertence A associação Tocantinense De aviação ATA O local é no território Do distrito de Luzimangues Em Porto Nacional A queda da aeronave Foi aproximadamente A 500 metros Da cabeceira Da pista Para onde o avião ia O avião Levaria os jogadores E o dirigente Do Palmas Para Goiânia A equipe Enfrentaria o Vila Nova Pela Copa Verde A partida foi adiada Após o acidente Não tem nova data Para acontecer Quais são as causas Da queda Ainda não há informações Sobre o que pode Ter causado o acidente Uma equipe Do 6º Serviço Regional De Investigação E Prevenção De Acidências Aeronáuticas O órgão regional Do Centro de Investigação E Prevenção De Acidências Aeronáuticas CENIPA Localizado em Brasília Distrito Federal Foi acionada Não há previsão De quanto tempo A população do caso Deve levar Os representantes Do CEPA 6 Estiveram na manhã Desta segunda-feira Dia 25 No local Na queda do avião Que carregava Parte da delegação Do Palmas Futebol e Regatas A agência Da Polícia Federal Também participaram Dos trabalhos Que duraram cerca de 3 horas Quem eram os passageiros? 6 pessoas Estavam a bordo Do avião Nenhuma delas sobreviveu A aeronave Era pilotada Por Wagner Machado Jr Que tinha mais de 30 anos De experiência Em aviação Segundo o amigo próximo O presidente Do Palmas Futebol e Regatas Lucas Meira Também estava a bordo Os outros 4 ocupantes São atletas do time O guandreiro Ranuli O lateral esquerdo Lucas Prachedes O zagueiro Noé E o atacante Marcos Molinari Nenhum deles Tinha estreado Pelo Cuba Ainda Já que tinham sido Contratados Neste início de ano Por que alguns Integrantes do time Iam no voo particular? Os 4 atletas Que estavam Na aeronave Embarcaram no avião Porque testaram Positivo para a Covid-19 O período de isolamento Deles Terminaria neste domingo Dia 24 E por isso O time Optou por enviá-los Na aeronave De pequeno porte A ideia É de que Eles participassem Da partida Da segunda-feira De 2005 Já que estariam Hábitos Para entrar Em campo Os outros Integrantes Iram em um voo Comercial No final da tarde Domingo Uma tragédia Todas as viagens Foram canceladas Como os corpos Foram identificados? O Instituto Médico Legal Informou que Em razão Da carbonização Dos corpos Sois histórias Familiares A documentação Optológica De cada uma Das vítimas Realizou coleta De DNA Todos os corpos Foram identificados Ainda antes De domingo Dia 24 A quem Pertenceu O avião? O corpo de bombeiros Informou que Se trata De um bimotor Modelo Baron De prefixo TTLYG O site Para fabricantes Do avião ABS Craft Ou Bish Craft Indica que Este tipo De aeronave Pode transformar Ou melhor Pode transportar No máximo 6 pessoas Por fundo De acordo Com o registro Aeronáutico Brasileiro O avião Pertenceu A uma construtora Com sede No Paraná Chamada Meirelles Mascarinhas Limitada E não tinha Autorização Para a realização De serviços De taxa Aéreo A assisteiro Palmas Informou Que o avião Tinha sido adquirido Há pouco tempo Pelo presidente Lucas Meira E que estava Em fase De transferência O time Informou Que o avião Não estava Realizando Serviços De taxa Aéreo A ANAC A ANAC A ANAC Negou Ter recebido Pedido Para transferir O avião Para o nome Presente Do time A agência Nação De aviação Seguiu Informou Que as informações Sobre o tipo De contrato Feito Para este Voo Seriam apoiadas Em processo Administrativo De investigação A mesma Aeronave Tinha sofrido Danos Substanciais Em 2014 Após um acidente Em um aeródromo De Brasília Na época O relatório Da aeronáutica Concluiu Que o piloto Se esqueceu De acionar O trem Onde os corpos Seriam velados O presidente Do clube Lucas Meira Foi primeiro A ser identificado No Instituto Médico Legal O velório Foi realizado Na sede De uma empresa Que pertence A família Dos dirigentes Na capital O sepultamento Foi realizado Na manhã Desta segunda-feira Dia 25 No cemitério Jardim Das Acácias Em Palmas Todas as vítimas Foram identificadas E liberadas A noite de domingo Pelo Instituto Médico Legal De Palmas Os corpos Dos jogadores Lucas Prachete De 23 anos Marcos Vinicius Marcos Vinicius Molinari Reis De 23 E Ranulio Gomes Os Reis De 27 E o piloto Wagner Machado De 59 anos Deixaram o IML Na manhã De segunda-feira Dia 25 Após a chegada De Palmas Com a documentação Apenas o corpo De jogador Guilherme Afonso Noé De 28 anos Ainda depende Da chegada De Palmas Passa a saída Do IML Famíliais e amigos Prestam homenagem As vítimas de queda De avião Do Palmas Seis pessoas Morreram Na tragédia Cinco delas Eram integrantes Do clube O Palmas Futebol E regatas Prestou nesta Prima-feira À tarde As primeiras Homenagens Às vítimas Do acidente de avião Envolvendo Os quatro atletas Recem chegados A equipe E o presidente Do clube Torcedores familiares Reuniram no CT Do time Para prestar condolências O acidente O acidente O acidente O acidente Na manhã Do último domingo Em uma pista De avião particular É localizada Em Luzinandes Tocantins Estavam na aeronave Os atletas Lucas Prachedes Guilherme Noé Ranuli Marcos Molinari Além do presidente Do Palmas Lucas Meia E o piloto Wagner Machado Não houve sobreviventes Os corpos Já foram identificados E liberados Pelo Instituto Médico Legal IML O presidente Lucas Meia Foi enterrado Nesta segunda-feira Jardim Por volta das 11h30 da manhã No cemitério Jardim das Acácias Em Palmas Ranuli Marcos Serão enterrados Em Minas Gerais Lucas Prachedes Guilherme Lucas Prachedes Guilherme Em São Paulo E o piloto Wagner Machado Em Goiás Amigos e familiares Se reuniram no local E compartilharam Lembranças Sobre as vítimas Alunos da escola De música Da guarda Metropolitana De Palmas Entuaram algumas canções Emocionais Presentes O Palmas Providenciou Ainda Banas Com fotos As vítimas Anac Diz que o avião Que caiu Com os jogadores Do Palmas Estava com a manutenção Do dia A agência Informou Que a aeronave Estava apta A voar Mas negou Que haja pedido De transferência Da propriedade O avião Estava em nome De construtora Do Pará E não tinha Autorização Para táxi Aérea A agência Nacional De avaliação Civil Anac Informou Na noite Desta segunda Feira Dia 25 Que o bimotor Caiu neste domingo No Tocantins Estava com autorização Em dia A aeronave Levava parte Da equipe Do Palmas Futebol E regatas Para uma partida Em Goiânia E todas Essas pessoas A bordo Morreram No acidente A nota Da ANAC Indica Que o avião Estava apto Para voar Mas Não tinha Autorização Para a realização Do serviço De táxi Aéreo O registro Aeronáutico Brasileiro RAB Diz que o avião Está em nome Da construtora Mascarenhas Limitada Que é sediada Em redenção No Pará As ligações De um aos telefones Registrados Em nome da empresa No portal De transparência Retornam mensagem De que Se tratam De números Inexistentes No domingo O Palmas Informou Que o avião Tinha sido adquirido Há pouco tempo Para o presidente Do clube O Casmeira E estava em fase De transferência Nesta segunda A ANAC Negou ter recebido Qualquer pedido De transferência Relacionado Ao bilmotor O Palmas Foi novamente procurado Para comentar o caso Mas ainda não retornou Com detalhes Sobre a transação A equipe Reafirmou Que o voo Não era remunerado A ANAC Detalhou ainda Que o avião Podia ser utilizado Apenas pelos proprietários Ou em voos Não remunerados Os dados Do registro Indicam ainda Que o bilmotor Foi transferido Ao nome da construtora Em outubro de 2020 E tinha certificado Válido até mais Em 2020 O site da aeronáutica Indica em registro público Que esta mesma aeronave Se envolveu Em um acidente Em 2014 Na época A conclusão Foi de que o piloto Se esqueceu De baixar o trem de pouso No momento Aterrissagem Causando danos Substanciais Nas hélices Não há qualquer indicação De que os dois acidentes Estejam relacionados A ANAC Diz que está apurando O tipo de transporte Executado No momento do voo Para ver igual Se houve alguma irregularidade Na prestação Do serviço E equipes Da Força Aérea Brasileira E da Polícia Federal Estiveram no local Da queda Nesta segunda-feira E colheram evidências Por cerca de 3 horas A investigação Sobre as causas Do acidente Ainda não tem data Para terminar O acidente A queda do avião Foi logo após a decolagem Por volta das 8h30 da manhã Desde domingo De 24h Os relatos As testemunhas Indicam que o choque Com o solo Foi segundos Após a tentativa De levantar voo E que logo em seguida Houve duas explosões O avião levaria Os jogadores E o dirigente Do Palmas Para a Goiânia A equipe Enfrontaria o Vila Nova Vela Copa Verde A partida foi adiada Os quatro atletas Que estavam na aeronave Embarcaram no avião Porque testaram Positivo para o Vila 19 O piso de isolamento De eles terminaria Neste domingo De 24h Por isso O time optou Por enviá-los Na aeronave De pequeno porte A ideia Era que Eles participassem Da partida Da segunda-feira De 25h Já que seriam Ápice Para entrar Em campo Os outros integrantes E um voo comercial No final da tarde Do domingo O acidente Causou a morte De seis pessoas A aeronave Era pilotada Por Wagner Machado Jr Que Tinha Mais de 30 anos De experiência Em aviação Segundo um amigo Próximo Entre os integrantes Do time Além de Lucas Meira Também estavam A bordo O goleiro Ranul O lateral espiano Lucas Pachedes Rosario Noé E o atacante Marcos Moinari Confia a nota Da ANAC Na inteira Em relação A aeronave De matrícula PTLYG Não há registro Na ANAC Para alteração De propriedade Que atualmente É registrada Em nome de Construte Meirelles Mascarenhas Limitada Deve ser Construta Meirelles Mascarenhas Limitada A agência Está apurando O tipo de transporte Executado No momento do voo Para averiguar Se houve alguma irregularidade Na prestação De serviço Cabe história Ser que a aeronave Em questão Estava apta A voar E com a manutenção Em dia E que por ser privada Só poderia ser usada Pelos proprietários Ou em voo Não remunerado Yasmin Brunei E Gabriel Medina Se casam no Havaí A informação foi confirmada Pela mãe da modelo Luísa Brunei Yasmin Brunei E Sofia E Gabriel Medina Estão casados A informação foi confirmada Pela mãe da modelo Luísa Brunei Em entrevista Com a unista Léo Dias De Metrópolis A cerimônia Aconteceu no Havaí No último sábado No entanto Não tem valor legal No Brasil Ela se casou sim Gabriel é um homem Maravilhoso Maduro Gentil Educado Empreendedor Disciplinado A Yasmin está muito feliz E isso que importa Declarou Luísa Brunei Para quem deseja Oficializar o amor Como uma cerimônia Parecida Quando o casal É necessário Desembolsar Cerca de 500 dólares Cerca de 2.700 reais Na cotação Atual A atriz Que fez Professor Helena Em carrossel Diz Não queira Se vacinar Gabriela Ribeiro Que interpretou A personagem Na versão Mexicana Da novela Gabriela Ribeiro Que interpretou A icônica Professor Helena Na versão Mexicana De carrossel De 1989 Sendo exibido Na SBT Entre 1991 e 1992 É Pela primeira vez Aqui no Brasil Declarou Que não pretende Tomar a vacina Contra o novo Shoran Aviles Que é o SARS-CoV-2 A atriz Explicou Que não tem costume De se tratar Utilizando químicos Mesmo assim Ela defende As necessidades De menos antes Contra a Covid-19 E apoia Que as pessoas O tomem Agora Não Não pretende Tomar Me dá um pouco De medo Sinto que Previo Tomar vitamina E ter Meu sistema Imunológico Bem Usar máscara Mantenha Distroção Minha social Fazer exercício E me manter Saudável Com toda a atriz Durante a live Em seu perfil No Instagram Sinto que A vacina É uma coisa Boa Porque creio Que temos De acabar De alguma forma Com a Panda Emina Por outro lado Me dá um pouco De medo Que tem efeito Secundário Nunca fui Ser vacinado Ou de medicamentos Sempre Trato de forma Natural Quando eu Ainda Na live A intérprete A professora Helena Revelou Que guarda Até hoje Os vestidos Que usados Na época Da novela E se tornaram Inespecíveis Este foi O primeiro vestido Que usei Para a novela Afirmou Ela Exibindo Algumas peças Imortalizadas Pela professora Helena Quando eu Fui ao Brasil Já tinha cortado Cabelo E agora Para ser A professora Tenho Que usar Quadro Quadro Do DNA Pode ser Extinto Do programa Do Ratinho Em busca De maior audiência Ratinho Está repensando O formato De seu programa E o quadro Teste De DNA Parece estar Obsoleto De acordo Com o colunista Do R7 Flávio Rico O aprisionador Ratinho E sua produção Estão buscando Novas formas De turbinar A audiência Do SBT Após a turbinada De a fazenda Após a turbinada Que a fazenda Doze Deu na Record O SBT Está correndo Está correndo Contra o prejuízo Pensando em formas De chamar a atenção Do público Com mudanças No formato Nestas mudanças O quadro Teste De DNA Antes O de maior Apelo Junto ao público Tem tudo Para deixar De existir Segundo fontes Próximas Ao Ratinho Até ele Está cansado Do quadro Que coordena 20 anos Já o boteco Do Ratinho E 10 ao 1000 Continuam Com novos investimentos O hospital Divulga Bolete Médico De Eva Vilma Quadro Respiratório Estável Atriz De 87 anos Está tratando Uma pneumonia No hospital Vila Nova Estar Eva Vilma De 87 anos Continua internada No hospital Vila Nova Estar Em São Paulo A atriz Está tratando De uma pneumonia Segundo o novo Dolotim Médico Divulgado Na sexta-feira De Akin Eva Vilma Permanece Em estado Estável E consciente O quadro Respiratório Permanece Estável A paciente Está consciente Com tensabilidade Hemodinâmica E boa evolução Química Diz a nota Assinada pelo Clínico Geral Roberto Zé Ballos E pelo diretor Técnico Antônio Antônio Eva Vilma Foi internada No dia 10 de janeiro Com suspeita De convívio De 19 Após exames Foi constatado Que não se tratava Da doença Mas um quadro De pneumonia Até o momento Não há previsão de alta De biquíni Casaco de pele Anitta Posa na neve Com as amigas Indo Indo pra rua Se neva no Brasil Bruncou a poderosa Anitta Não se cansa De causar A poderosa Compartilhou um clique Em seu Instagram Nesta segunda-feira Usando um biquíni Preto E casaco de pele Ao lado de suas amigas Eu e minhas migas Indo pra rua Se neva no Brasil Bruncou Ela na legenda Na publicação A cantora Ainda perguntou Em espanhol Qual a coisa Mais louca Que você já fez Ela também Deixou claro Que seu casaco Era de pele fake Os seguidores Da cantora Curtiam a imagem Derretendo a neve Toda Escreveu um internauta Não Derretendo a neve Todas Escreveu um internauta Rainha da neve Comentou Em seguida A cantora Divulgou Que a fossa Se trata Do novo hit Loco Na imagem A cantora Aparece também De biquíni No meio da neve A música Será lançada Nesta sexta-feira Em todas As plataformas Deixou Cautelares Vítimas É um passo É um passo É um passo natural É um passo natural Dentro do rito Judiciário Essa apuração feita Onde deve ser Na justiça É o que Marços Melli Pede desde o início Só lamentamos Que isso tenha sido Feito a nosso pedido E depois Da tentativa de julgamento Apenas na opinião pública Melli coloca A disposição Da justiça Toda sua comunicação Telefônico Digital Periciada E sem restrições Importante Que todos Saibam de verdade Como as relações Se davam E a responsabilidade De cada um Que tudo seja Esclarecido Melli Verso Gentil Na sexta-feira De 22 A justiça De São Paulo Rejeitou Pedidos de censura Feito por Melli Contra o humorista Daniel Gentili Que publicou vários posts Em suas redes sociais Os criticando Ironizando o ex-diretor Da Globo Por mesmo eliminar Marços Suristou que a justiça Obrigasse o humorista A apagar os posts E proibiu De publicar Conteúdos ofensivos E depreciativos Ele ainda afirmou Que estava sofrendo Um linchamento público Mesmo negando Ter cometido crimes Melli Pedindo no final do processo Uma indenização De 50 mil reais Além de publicar Uma retratação A juíza Carolina Figueiredo Nogueira Da 38ª Vale da Silva De São Paulo Negou o pedido de censura E afirmou Que o direito A liberdade de expressão E de manifestação Assim como o direito A honra Devem coexistir Harmoniosamente Globo Confirma A saída de Faustão Só cabe respeitar E aplaudir Comunicado enviado Pela empresa Conta com o posicionamento Do apresentador Que demonstrou gratidão A TV Globo Confirmou na tarde Desta segunda-feira A saída de Faustão Da emissora De acordo Com a informação Divulgada Pelo polunista Flávio Rico Ainda pela manhã O apresonador Não renovaria O contrato No final de 2021 Em comunicado A Globo Agradeceu Ao apresonador E disse Que Faustão É um dos mais Comunicadores Da televisão Brasileira Ainda não nota A emissão Inclui o posicionamento Do apresentador Que brincou Sobre o tempo De trabalho Gostaria de deixar Registrada A minha gratidão A Globo Onde aprendi muito E com a qual Tive a honra De viver Nos últimos 32 anos Uma parceria De respeito Sucesso Repita aqui O que sempre Diz no ar A Globo É uma empresa Quase perfeita Diz Confia Notamente Nestes mais De 30 anos De parceria A TV Globo E o apresentador Falso Silva Sempre conversaram Sobre novas oportunidades E inovações Foi assim também Nas últimas semanas Quando teve início O último ano Do atual contrato Mas Diante da decisão Do apresentador De encerrar Sua jornada Frente de programas Semanais Só cabe a TV Globo Respeitar E aplaudir a história Que ele construiu Falso Silva É um dos maiores Comunicadores Da televisão brasileira E a Globo Tem enorme orgulho Dos 32 anos De parceria Com ele No Domingão de Faustão Para honrar Essa história De sucesso A Globo Está determinada A fazer em 2021 A melhor temporada De todos os tempos Do programa Com exceções Sensacionais Dos danças famosos E dos shows famosos Ao longo dos próximos meses A empresa vai reunir A sua comunidade criativa Para definir Qual dos projetos Em discussão Para o domingo É o mais adequado A desafio de 2022 E A seu compromisso Permanente Com a inovação Gostaria De deixar Aqui Registrada Minha gratidão A Globo Onde aprendi muito E com a qual Tive a honra De viver Nos últimos 32 anos Uma parceria De respeito E sucesso Repito aqui O que sempre Diz no ar A Globo É uma empresa Quase perfeita Declarou Falso Silva Com o humor Olha a aglomeração Famosos vão a praia Em domingo de sol No Rio Cléber O responsável Registraram aglomerações De pessoas Como a praia Da Barra da Tijuca Na zona oeste Da capital O ex-jogador Romário Que esteve rodeado De amigas Também marcou presença Na areia Em restaurantes Da região O ex-BB Cléber Também entrou No time de famosos Que não seguiram As recomendações Ao AMS E se aglomerou Na praia Já no fim da tarde O ex-BB Daniel Lennhart Aproveitou o momento Para trocar muitos beijos Com o novo Aferro Na praia Diferente dos demais Ele não foi Fotografado Em aglomerações Mas Também dispensou O uso Da máscara Luisa Valdetario Exibe Boa Exibe boa forma Durante o passeio de lancha A atriz Está em Angra dos Reis Luisa Valdetario Arrancou Suspiros Os internautas Ao publicar Fotos de biquíni No Instagram Nesta segunda-feira A atriz Curtiu Um passeio De lancha Em Angra dos Reis Na costa verde Do livro E esbanjou Boa forma Moena Abijambo Disse ela Na legenda Os internautas Desceram Vários elogios A Luisa Que está longe Da telinha Desde Joerra De 2013 Na Globo Musa Linda E maravilhosa Foi um dos comentários A atriz A maior empresária Filipe Abade Ela tem duas filhas Sofia de 4 anos Fruto do seu relacionamento Com Mariana Ferraz E Mariana Luisa De 11 anos Com Alberto Branco Saiba quem é o novo namorado De Fernando De Fernando Fernando Paz Fernando Paz Leme anunciou Na segunda-feira Que não Ou melhor Na terça-feira Perdão Que não faz mais parte Do time Das solteiras A atriz De 37 anos Deu notícia Sobre o namoro Com uma foto romântica Durante sua viagem A Fernanda Fazendo ministério Sobre a identidade Do Amado Que posou de costas Deitada em seu colo Entre os comentários De aprovação Dos amigos Famosos Outros seguidores De Paz Leme Fizeram a própria Investigação Para chegar ao perfil De seu namorado Empresário Victor Sampaio Nascida em São Paulo Bom Pena Nascida em São Paulo Victor Cursou administração Em uma faculdade Da capital Com passagem Por uma universidade americana Na Pensilvânia Fernando Paz Leme disse assim Nem adianta mais Vocês darem Em cima de mim Que eu estou apaixonado Apaixonado Quer dizer No lugar da palavra Apaixonada Uma foto De um De um gatinho Com No lugar do De olhos Dois corações Em seu É O emoji Do gatinho apaixonado É Em seu perfil No Instagram Onde é acompanhado Por pouco mais de Quatro mil seguidores Ele costuma postar fotos De suas Númeras viagens No Brasil No exterior Entre os empreendimentos Que o administrador Já conhecia Desde que se formou Está uma viagem Dedicada ao turismo Na neve A The Snow Trip Que acontece na Califórnia Ele ainda É um sócio Responsável Pela realização Do Reveillon do Gostoso Famosa festa De ano novo Em São Miguel do Gostoso No Rio Grande do Morte Apesar de não ter Compartilhado um clique Com a nova namorada Victor Também deu pistas Sobre um novo relacionamento Após dar uma foto Em que aparece Dirigindo com uma legenda Emblemática Fotógrafa Faz as diferenças Escreveu ele Respondido com emojis Por Paz Lembra Na manhã De Domingo Ou melhor Na manhã De Domingo Não Na manhã De segunda-feira O empresário Mostrou que se integrou Bem ao grupo de viagens Na na morada Ao compartilhar A lembrança De um mergulho no mar Com o ator Caio Castro Que também estava Na orquipélaga Exclusivo de O Dia Eduardo Costa Vive em um romance Com policial militar De Minas Gerais Gabriela Silva É o nome Novo Aferro Sertanejo Entre os amigos De Eduardo Costa O comentário É um só Quando o cantor Está apaixonado Segundo Costa O sertanejo Vem vivendo Romanças escondidas Com uma morena Muito bonita A moça em questão Se chama Gabriela Silva A coluna Apurou que o relacionamento Dos dois Tem seguido O senhor Ofoque Porque a moça É policial militar Em Minas Gerais E gosta de extensão Por conta de sua profissão É pelo visto A ex-fazenada A pessoa Já é passado Na vida do artista Eduardo Costa Conhecido no meio Da música Por ser mulherengo Tem estado bem quieto Ultimamente Fora da mídia Ele tem elogiado Gabriela Publicamente Em foto da moça No Instagram E ela inclusive Já fez alguns passeios Ao lado do sertanejo Comandar a cavalo Por exemplo O cantor Não assume O novo relacionamento Segue desde o fim Do namoro Com a bailarine E ex-pio de A Fazenda Vitória E ex-pio de A Fazenda Vitória Procurada para falar Sobre o novo romance A assessoria de Eduardo Costa Não retornou o contrato Até o fechamento Dessa matéria Aos 41 anos Carolina Dickman Encanta internautas Com foto de topless A atriz Escondeu os seios Com seu cabelão Carolina Dickman Exibiu toda sua beleza No Instagram Nesta segunda-feira A atriz de 41 anos Relembrou um clique Feito no domingo Em que ela aparece de topless E chapéu de palha Em uma praia Ela no entanto Escondeu seus seios Com seu cabelão Já pode voltar Para o fim de semana Ou passar diário Para o próximo A louca do chapéu Brincocada na legenda Os internautas Não economizaram Em elogios a atriz Lindo seria Escreviu Olhei e disse Perfeita Comentou Ana Maria Braga Surge de cabelo rosa E diz ter se inspirado Em Sakura Do mangá Naruto A apresentadora Afirma que No visual É homenagem Ao aniversário Da cidade de São Paulo Ana Maria Braga De 71 anos Surpreendeu o público Ao aparecer de cabelo rosa Para apresentar Mais você Na manhã Dessa segunda-feira De 25 na Globo Ela diz que a ideia É homenagear a cidade De São Paulo Que comemora 467 anos Na data Depois do programa A presenadora Revelou por meio Do Instagram Que ele estava usando Uma coisa Eu vim aqui Paramentada Porque a cor do ano É rosa Lembrando que No final do ano passado Eu falei Que era melhor Entrar no ano Com alguma peça Cor de rosa Para trazer Boas energias E tal E por que não São Paulo Está comemorando A entrada De um novo ano Afirmou Em conversa Com a repórter Fabulous Batalini Ana Maria Diz que gosta De se reinventar E que leu Uma reportagem Falando Que os mangás Estão com tudo Ela contou Ainda Que se lembrou Da animação Naruto Batalini Então A questionou Se a sua inspiração Foi a personagem Sakura E ela confirmou Adoramos Adoramos Esse cabelo Ana Você está A casa Sakura Afirmou A repórter No visual Geou comentários Nas redes sociais Muitos internautas Elogiaram A mudança Ana Maria Está arrozando Com esse cabelo Rosa Escreveu Uma internauta No twitter E Ana Maria Que apareceu Belíssima De cabelo Rosa Rejuvenção É uma mulher Como é A aprisionadora É conhecida Por mudar Bastante Cabelos Recentemente Ela surgiu Com os fios Mais longos E também Com aplique De dress Ana Maria Braga Vai fazer Uma live Na noite Dessa segunda-feira De 25 No instagram Oficial dela Que contará Com as participações A transmissão A transmissão Vai marcar A abertura Da exposição A Cádio São Paulo Personagens da cidade Os fotógrafos Bruno Sereno E Catarina Machado Anitta Anitta Fala de relação Com plásticas Em capa De revista britânica Anitta Foi uma das dez Mulheres escolhidas Pela glamour Do Reino Unido Da Grã-Britanha Para simbolizar O amor próprio Feminino Que é um atual Tema novas A revista A cantora Compartilhou Um ensaio de capa Em seu twitter Confirmando Que é uma amante De si mesma E voltando A defender A importância Da transparência De pessoas públicas Ao falarem De seus dias plásticos Eu encaio Pessoas Me subestimando Ou me julgando Dizendo coisas Como Ah você é uma mulher Ou Ah ela balança a bunda E clamou Anitta Na entrevista A publicação Feita por Viz chamada Mas por Toda a minha vida Eu sempre lidei Com meu corpo Muito bem Eu fiz algumas mudanças Porque queria Não porque tinha vergonha Do meu corpo Mas simplesmente Porque queria fazer Algumas mudanças E eu gostei Do resultado A cada ano Minha relação com a beleza Se torna mais E mais pacífica Por exemplo Eu nunca tive um problema Com expor aquilo Que as pessoas Chamam de imperfeições Cada corpo É um corpo Da maneira que é Defendeu Apesar de ter realizado Uma série de cirurgias plásticas A cantora Afirmou ainda Que nunca se submeteu A indústria da beleza Dando como exemplo A celulice que carrega E que segundo ela Não são problema dela Eu nunca liguei para isso Na verdade A autoimagem Nunca foi uma prisão Para mim Eu fiz aquilo Que achei que me faria bem Mas isso nunca Me fez prisioneiro Interrompeu algo Na minha vida Eu fiz muitas cirurgias plásticas Mas não é o que Mas não é que Não aceito Minhas imperfeições Por exemplo Celulite É algo que eu tenho Mais que oxigênio Dentro de mim Mais que água Tem mais celulite Que qualquer outra coisa Não existe tratamento Que mude Essa realidade Detalhou Anitta Eu posso fazer dietas Que eu odeio Posso me exercitar Que eu também odeio Mas eu não vou ter Uma vida que eu não gosto Só para me livrar da celulite Eu prefiro viver com isso Aceitar e dizer Ok Se você não gosta O problema é seu Não vou levar esse problema comigo Continuou A cantora de 27 anos Ainda criticou A hipocrisia Por trás de algum discurso Sobre o amor próprio Afinatando aqueles Que defendem A autoestima Para outros Sem admitir As mudanças Que fizeram Para se sentirem Bem consigo A cantora de 27 anos Ainda criticou A hipocrisia Por trás De alguns discursos Sobre o amor próprio Afinatando aqueles Que defendem A autoestima Para outros Sem admitir As mudanças Que fizeram Para se sentirem Bem consigo As pessoas Ficam Tipo Amem assim mesmo Mas elas nunca dizem Que mudar é mal Se você quer mudar Vai lá e mude Não desperdice seu tempo Sempre se importando Com o que os outros pensam Eu acho que isso ainda fica Mais importante na internet Porque a internet Faz adolescentes E pessoas mais jovens Se sentirem assim Ninguém vai postar Oi Hoje eu acordei tão triste As pessoas vão postar Coisas bonitas Eu sempre digo ao meu público Não leve a internet Como se fosse a vida real Entendeu Além de falar sobre a relação De Anitta com o mundo Da beleza A glamour britânica Ainda destacou Sua oposição Ao presidente Jair Bolsonaro Sua defesa Da causa ambiental E da comunidade LGBT Lembrando as lives Feitas pela cantora Dante a 40 antenas Sobre assuntos básicos Da política nacional A publicação ainda confirmou Que o novo álbum da artista Go From Real Se é lançado mais tarde Em 2018 Tainá Oje Revela que foi para UTI Após lipo mal sucedido Após se sensibilizar Com a morte da influenciadora Liliane Morim Vítima de complicações De uma lipoaspiração Tainá Oje Decidiu contar Sua experiência Própria com o assunto Quase um ano depois De ter ido para UTI Por uma plástica mal sucedida A aprisionadora E atriz de 28 anos Que ganhou fã No Snapchat Em 2015 Afirmou que se sentiu Envergonhada Por ter enfrentado Os riscos Na cirurgia Mesmo já se encaixando Nos padrões beleza E detalhou o desespero Pela falta de acompanhamento Do médico Durante um sangramento excessivo No pós-operatório Em março de 2020 Em março do ano passado Eu sei que apesar de atender A muitos padrões de beleza Também sinto Uma pressão estética Muito grande sobre mim Então Tenho dificuldade De aceitar algumas coisas Tive muitas inseguranças Muitas insatisfações Com o corpo E ano passado Ele decidiu fazer Uma lipoaspiração E o que acontece A gente sabe Que um procedimento Como esse É extremamente invasivo Então a gente Tem que procurar Um profissional Que a gente conheça O trabalho E passe confiança Só que eu não fui Ter esse caminho Com o método Tainara A infelicadora Contou que optou Por fazer uma técnica Famosa De lipoaspiração Com o cirurgião Indicado por uma conhecida Que tinha feito o procedimento Já que seu médico De costume Não aprovava Método utilizado Pelo colega Tainara detalhou Que se recusou A fazer permuta Fazendo a plástica Do próprio bolso Por não querer Influenciar outras meninas A seguir em seus passos E também Para poder Desfrutar 100% Do gesso Como cliente Mas Logo após a cirurgia A Maranhense Já observou Que o paramento Não havia garantido Um acompanhamento De qualidade Denunciando a omissão Do médico Que não teve nome mencionado Em março do ano passado Fiz a cirurgia Subi para o quarto Quem passou do lá Para conversar comigo Foi a minha exercista Da equipe Não foi o cirurgia No dia seguinte Ela apareceu E viu que no dreno Estava saindo muito sangue Vermelho vivo Aí ele falou E aí ele falou assim Olha Eu não vou te dar alta hoje Mas estou feliz Porque estou te vendo Corada e bem Sendo que eu não estava bem Quando ele falou isso Todo mundo ficou se olhando assim As enfermeiras Meus pais Minha irmã Todo mundo ficou sem entender nada Ele lembrou Segundo Tainara Tudo mudou Quando sua mãe Vendo a filha Muito amarela Pela perda excessiva de sangue Decide tomar uma iniciativa Chamando um profissional Do próprio hospital Para olhar o influenciador Lá eles viram Gente Ela tem que ir para a UTI Agora Então aí já bateu aquele medo Gente Por que eu tenho que ir para a UTI Fiz lá todos os exames Para saber o porquê Daquele sangramento interno De onde estava vindo aquele sangue Corri para fazer transfusão de sangue Recebi duas bolsas E aí tudo isso muito rápido Muito urgente Esses dias na UTI Gente Eu me sentia muito mal Eram dias em que Eu não saia da cama Nem para fazer xixi Nem para fazer as necessidades Eu não conseguia dormir De tanta dor Deu para a UTI Emocionada Ela ainda falou sobre a culpa Por ter colocado sua família Naquela situação Contando que seu pai Chegou a parar na emergência Do hospital Por conta da situação Na filha A influenciadora também afirmou Que o que mais magoou Não foram as complicações E sim as dificuldades Para falar com o cirurgião mesmo Durante os momentos mais difíceis Na UTI Criticando o profissional Por nem atender suas ligações Tainá disse ter passado Sete ou oito dias internada A maior parte deles Na unidade de terapia intensiva Mesmo fora do hospital Ela continuou passando Por drenagem Para retirar o acúmulo Na região da liga Enquanto uma recuperação normal Exige dez sessões Ela passou por cerca de cinquenta Eu poderia ter partido Por uma besteira Então isso mexeu muito Com a minha cabeça Foram meses assim Horríveis Porque a recuperação Que já era difícil Foi mais lenta que o normal Já que a minha barriga Ficou bem poltura Para a esquerda Minha recuperação Coincidiu com o isolamento social Então isso Perdiu na minha cabeça Tive minha primeira crise De ansiedade Por conta disso E eu sofri melhorar De verdade Em agosto Na conclusão da mensagem A Maranhense ponderou Que hoje Faria o procedimento Com o médico Que já conhecia Sem priorizar Uma técnica Que escolheu Apenas por conta De fácil no início Ela ainda estimulou Suas seguidoras A tomarem cuidado Com a decisão De fazer internações estéticas Se viu ali Uma necessidade De eu fazer um reparo Depois de um ano E eu não tenho essa coragem Pelo menos Para essa equipe Não tenho mais Os riscos São de fato muito altos Então depois Dessa experiência Se eu puder Aconselhar A UF Antes de decidir Qualquer coisa Pede-pede bem Não se deixe levar Por publicidade Por preço barato Você tem que tirar Todas as suas dúvidas Até de fato Tomar uma decisão Concluio ela Pedindo também Transparência Para os influenciadores Que aceitam fazer pergunta Intervalo Voltamos já A seguir As notícias As notícias Das colunas No x-zap De saco bizarro E a última O j-a E o jornal André Mourinho Volta já já Não sai daí não Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui Dentro do canal André Mourinho O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Mourinho Sem desaceno Sem desaceno Seu visual Pode mudar Seu cabelo Pode mudar Mas não pode Ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação Chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina Para você Uma explosão De hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação Chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado Você não mistura Bebida e direção Do outro Você deixa o trânsito Mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege Quem é mais frágil De todos os lados No trânsito Só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos Amém E aquela história Que tu tinha morrido hein Foram fake news meu amor Já tem plano de assistência Funeral Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar Um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios Em vida também Olha só O melhor plano Sem limite de idade 3 mil reais De indenização Em morte natural E 30 mil Em morte acidental Sorteio de 30 mil Pela Loteria Federal Todo mês Assistência inventária E auxílio Sexta básica Por 6 meses Clube de vantagens Pra consultas Exames Bem-estar e muito mais Bem-estar e muito mais Amém Liga logo E faz o nosso plano 3279-88-00 Não seja enganado Santa Casa Copacabana Só tem uma Com você sempre Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos Evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Estamos de volta com mais um bloco E este é o último bloco do JAA Desta terça-feira de 25 Tá bom? Avião passa entre os prédios do Congresso Isso é verdade? Vídeos compartilhados nas redes sociais Mostram caça passando entre os prédios do Congresso Nacional em Brasília Isso é verdade? Os filminhos surgiram em grupos do WhatsApp Na segunda quinzena de janeiro de 2021 E deixaram muita gente curiosa Neles podemos ver um flagrante de um caça sobrevoando Brasília Passando entre os prédios do Congresso Será que essas imagens são aparentemente gravadas Por motoristas que passavam pelo local São reais? Verdade ou mentira? Interessante notar que não houve nenhuma notícia a respeito nos jornais Seria na TV, no rádio, nada Um feito desses de um piloto de audácia e a despreza de passar entre um dos maiores filmes de poder do Brasil É um prato cheio para a mídia e não houve nenhuma nota sequer Procurando por algo relacionado no YouTube E encontramos apenas duas publicações a respeito E em ambas os canais possuem as mesmas características São visuais com poucos vídeos E os dois estão com os comentários bloqueados Imaginamos que os vídeos poderiam ser parte de uma campanha de marketing Para o lançamento de algum filme ou produto Mas também não encontramos nada Caças são barulhentos Caças são muito barulhentos O gripe-em, por exemplo, gera um ruído que varia entre 112 e 115 decibéis Para efeitos de comparação O som de um polvão pode chegar a 120 decibéis Um caça passando tão perto assim Gera um impacto tão forte Que restaria um pouco Os livros entesos nas janelas Podemos comparar com o incidente ocorrido em julho de 2012 Também em Brasília Quando um caça da Força Aérea Brasileira Destruía a fachada de vidro Do Supremo Tribunal Federal, STF Enquanto faziam um voo Razantes na cerimônia da troca de bandeira Na praça dos três poderes Segundo os jornais da época Ninguém foi ouvido Abaixo na reportagem feita pelo MT Vale a respeito do incidente Oi Se os vídeos são falsos Como eu explicar a sua origem? Após algumas buscas nas principais redes sociais Encontramos a origem desses vídeos no Instagram O perfil que criou os vídeos já é conhecido Noifarsas por outro viral recente A Versi Treinamentos já apareceu Noifarsas.com No final de 2020 Quando eu fiz um vídeo mostrando Papai Noel pendurado em um helicóptero desgovernado Na ocasião explicamos que tudo não passou de uma boa obra feita com a ajuda de computação gráfica E agora em janeiro de 2021 não foi diferente O criador dos vídeos que mostra um caça atravessando o congresso explica como foram as etapas da sua criação Este semestre o Brasil recebeu seu novo caça O Sueco F-39 do PEN Sua apresentação foi em Brasília Brasília, mais avião, mais congresso A ideia é automática Só precisava colocar em prática O caça é pequeno Perfeito para passar nos 12 metros de gap Minha Mariana Estava pronto Tempero que sempre alimenta os meus vídeos A impossibilidade física A dúvida Fazer o avião era fácil O desafio agora é a fumaça Grande, discreto e essencial para o movimento Você pode confiar no segundo vídeo O CG Não dá para eu ir filmar em Brasília Procurei no Youtube E achei o vídeo do colega Arpadinho Day And Night Arpadinho Underline Day Underline And Underline D Underline Night Para fazer a montagem que queira O resultado está aí Se alguém quiser brincar no grupo da família Só me pedir lá no WhatsApp que eu mando E não para Mais tarde posto outros vídeos Que fiz esse fim de semana Mesmo assim E para finalizar O terceiro ângulo Por trás Pela praça dos Três Poderes Por trás Pela praça dos Três Poderes Esse foi o maior desafio Com a fumaça imprimir o plano E o zoom no caça O Vipen Precisava passar em um local Excluindo a trajetória Isso exigiu alguns frutos de iluminação Mas acho que funcionou Poderia ficar melhor? Claro Mas a gente faz Com o material que encontra O muito importante É se divertir Neste terceiro vídeo O autor explica Que pediu a um amigo Que lhe arrumasse uma filmagem Feita com um drone E trabalhou em cima das cenas Conclusão Os vídeos que mostram Um caça passando Entre os prédios Do Congresso Nacional Em Brasília São falsos Trata-se de um excelente trabalho Feito com a ajuda De computação gráfica Por um perfil brasileiro Do Instagram O desenho animado O desenho animado Os Simpsons Previu a invasão A Capitólio Nos Estados Unidos Será verdade que a série Os Simpsons Previu que um homem Usando chifres E invadiu o Capitólio Em Washington A imagem começou A se espalhar Através das redes sociais Na segunda semana De janeiro de 2021 E mostra a família Amarela Na frente de Capitólio Ao lado Do personagem Zerador Willie Vestido com trajes Iguais Ao seu apoiador De Trump Jake Andrew No trecho Supostamente retirado De um dos olhos Os Simpsons Willie aparece Segurando a bandeira Americana E usando um chapéu Com chifres Igual ao retórico Da conspiração Ao melhor Ao teórico Da conspiração Participou Da invasão No centro Legislativo Dos Estados Unidos Em Washington No dia 6 de janeiro De 2021 Será que os Simpsons E viram mesmo A envasão criminosa Ao Capitólio Verdade Ou Mentira Foi mostrado De farsas Que não há provas De que a série Animada Os Simpsons Tenha previsto Alguma coisa Nos mais de 30 anos Do exemplo No vídeo abaixo Fizemos um resumão De algumas das alegadas Previsões Atribuídas Aos produtores Da animação Fizemos uma parte 2 Com mais previsões Falsamente atribuídas Aos redatores Do exemplo Outras previsões Foradas Além dessas Explicamos também Que Homer E sua família Não preveram O meme Da bolsa do caixão O assassinato De George Floyd E os protestos Nos Estados Unidos A grande explosão Ocorrida em Beirute No Líbano Incêndios na Catedral de Notre Dame No Paris E muito mais Na maioria das vezes As supostas previsões São montagens Feitas com trechos De episódios diferentes E espalhadas Como se fossem De um único episódio No caso específico Dessa previsão Da invasão Ao Capitório Foram utilizadas Três imagens diferentes E coladas Em uma única cena A ilustração Que mostra A família reunida Foi tirada Da série da Fox De uma publicação Sobre a 32ª temporada Da série E coladas Sobre uma cena Do prédio Do Capitório De Springfield De acordo Com o fandom Dos Simpsons A cidade fictícia De Springfield Possui Sobre o próprio Capitório E o prédio Já apareceu Em três episódios Da série Além disso Houve episódios Em que Personagens da animação Visitaram O Capitório De Washington Atualização 12 de janeiro De 2021 A imagem de fundo Utilizada nessa montagem Aqui mostra O prédio Do Capitório Foi tirado De uma cena Do segundo episódio Da terceira temporada De Wilson Chamada Mr. Liza Goes to Washington Ou A verdade Sempre Triunfa Aqui no Brasil Neste episódio Isa Simpson Entra em um concurso De animação E ganha Uma viagem Para Washington Com toda a família E chegando lá Presencia um Assessor Aceitando o suborno Conclusão Os Simpsons Não previam Mais uma vez Aliás Na foto Aparece A imagem Espelhada Na fotomontagem Muito bem Muito bem Conspirações É verdade O ministério da defesa E os comandantes Do exército Marinha Aeronáutica Que visa a criação Do tribunal constitucional Do lugar Este tribunal Segundo Que afirma A ocorrente Funcionaria Acima do suborno Federal E passaria a julgar Todos os bandidos Que nós Que estão Nos poderes Da república Verdade Ou mentira Apesar do tom De urgência Que o texto Posso sugerir Não há nada De real E recente Nisso Em julho De 2020 O assunto Já havia sido Amplamente Desmentido Por diversos Língulos De imprensa Ou seja Como não era Tável Quem recebe Essa corrente Pode achar Que se trata De algo recente Outro detalhe Dessa corrente É que não Anela Nenhuma Referência Para a consulta Qual Número De tal decreto Quando foi Elaborado E quem Elaborou Essas e outras Dúvidas Não são Explicadas No texto Decreto Desde a aprovação Da Constituição De 1988 O decreto Lei Deixou ser Previsto Constitucionalmente No Brasil Na prática O decreto Lei Foi substituído Pela medida Provisual Que pode ser Exitado Por Deputas Da República Caso de Urgência Com forças De lei Mas que Precisa A aprovação Do Senado Em determinado Prazo Para não Perder a Validade Ou seja Tanto O Legislativo Quanto O Executivo E o Judiciário Devem Trabalhar De forma Independente E a harmonia Entre si Como já diz O Legislativo É responsável Pela criação Das leis O Executivo Estabelece Ações Para que Essas leis Sejam Cumpridas E ao Judiciário Cabe decidir Quem tem razão Em conflitos Que surgirem Na sociedade Essa forma A criação Militar 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 1808 E trata-se De um órgão Da Justiça Militar Do Brasil Composto De 15 Ministros Vitalistas Nomeados Pelo Presidente Da República Esse tribunal Julga as apelações Os recursos Das decisões Dos juízes De primeiro grau Em relação A processos Militares Não há Nenhuma Similaridade Com o Fictício Terminal Constitucional Militar Proposto Pela Corrente De WhatsApp Localizado O autor Em julho De 2020 O projeto Comprova Entrou em contato Com o advogado Que criou Esse texto Que havia Dito Que estava Colhando Vóculos Até setembro De 2020 Responderia Via ao abaixo Assinado A quem Torna Este projeto Por si Conclusão A afirmação De que o Presidente Da República Ter elaborado Decreto-lei Que criou Um terminal Com três maiores Que as do STF É falsa Ela surgiu Em julho De 2020 Voltou a se espalhar Como urgente Em grupos Do WhatsApp No começo De janeiro Do ano Seguinte Modelo Com as maiores Maçãs Do rosto No mundo Surpreende Ao mostrar fotos De antes Da transformação A modelo De 30 anos Que é considerada Como dona Das maiores Maçãs Do rosto No mundo Surpreendeu Os seus seguidores Ao postar No Instagram Fotos De como ela era Antes da transformação Você reconhece Sou eu Aos 18 anos Escreveu A Anastasia Pakraschuk Na rede social Alguém vai dizer Qual Versão dela É a melhor A beleza natural Também é bonita Acrescentou A ucraniana A Anastasia Afirma Já ter gastado Equivalente A 11,2 mil Reais Com preenchimento Nas nações Do rosto Para muitos Seguidores A modelo Está melhor Agora Abaixo Alguns Instrumentais As minhas Minhas Anastasia Anastasia Você está 200% Melhor Agora Você está Simplesmente Incrível Você deixou Os 8 anos Para trás E pode esquecê-los É você Mesmo Você parece Outra pessoa A única coisa A única coisa Que não mudou Foi o tamanho Das suas unhas Outros Porém Disseram Que seria A versão Natural Você parecia A melhor E era Mais bonita Ah Ela é Muito Bonita Agora Uma outra Pessoa Agora Eu particularmente Concordo Com essas Duas últimas Opinões Que Ela A versão Do rosto Assim Parecia Um O Fofo Aquele O rosto Ficou Despercido Gente Parecia Se fosse Assim Para baixo Parecia O fofão Mas como São as maçãs Do rosto Parecia Um boneco Vai E a última Do jornal Andromos Cheio de notícias Até o fim Resolvi Dar um tempo Resolvi Dar um tempo No zap zap No face E nas outras Reis sociais Preciso Me dedicar Mais ao trabalho E a minha família Espero a compreensão De todos Pois temos De viver em paz Com a sociedade E conhecer o mundo Fora da tecnologia De um celular Acredito que Se tudo der certo Vou estar aí Dentro de Cinco minutos E com essa E com essa O rumo Muito obrigado Até a edição E até a edição De quarta-feira 27 de janeiro De 2021 Se Deus quiser E os anjos Tô permitindo Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Deu com vocês Abençoados e abençoadas O que vergonha É brincar com vocês Assim é Abacab Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui 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 Fui